Eu sou Davi Aurélio, nosso vídeo é a leiteira aqui, o nosso porreguinho, foi o vídeo passado, ela faria hoje, e hoje o pai vai ajeitar eles aqui, tá bom? É só um, e nós estamos tentando salvar a vida dele, galera, olha aqui, nós estamos fazendo aqui tudo para cuidar dele, e tá bem, pai, ainda estava tendo outro, ela até leve, ó, é outro porrego, olha galera, não sei se ele tá vivo, pronto, eita, eu acho que ele, não, galera, ele tá vivo, olha, foi dois, foi gêmeos, vamos ver o resultado, assim, pra ver se ele dá sinal, mas tô com medo dele, não dá, ele tá dando sinal de vida, galera, olha, ele tá vivo, galera, ele tá vivo, o primeiro foi macho, que é este agora, espero que seja uma fêmea, se tá aqui, galera, eu acho que ela vai ter outro, eu fiquei com medo, galera, ela é uma ovelha velha, no vídeo passado eu mostrei, não foi? eu tô dando ração a ela e tudo, tá vivo, galera, oh não, o que é isso? é, é normal, leiteira vem, leiteira vem, galera, eu gostei do estoque deles, ó, ele é uma ovelha negra, o carneiro é um carneiro negro, e nós temos dois porreguinhos negros, eu adoro ovelhas negras, pois então, galera, eu amo as ovelhas negras, eu gosto muito de ovelha, cuida mais desse, leiteira, galera, nós fica, ainda bem que eu dei aquela ração pra ela, porque senão, leiteira, eles ainda não sabem andar, olha, galera, o primeiro berro dele, já teve, já, já, tá, galera, se inscreve no canal, dá o like, pois então falou, até o próximo vídeo, que eu vou mostrar eles no final, pois então falou, galera, Galera, olha só, ela está tendo outro borrego, pois quer dizer que ela vai ter três borregos, olha só, eu pensei que era dois aí, foi até o tio dela, é não? Pois está galera, o senhor vai puxar pai, tem que deitar galera, olha só como é que meu pai faz, está aqui o pano, olha pai, está bom galera, o pai vai ali em casa e eu mostro a vocês, está bom? Então, o pai chegou, agora, olha galera, aqui, não deixa não, ele está vertido, é, que está vindo pelas pernas, não é isso, que eles tem que vir pela cabeça, se vocês não sabem, Aí eu pensei que ela, tipo, estourou, esse negócio aí, está vendo, essa bola, aí eu pensei que ela já estourou, que quando estoura, já, já, já é o último, aham, aí ela estourou a bolsa duas vezes, caminha mais rápido, você pode, deixa, 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 Olha galera, olha galera, está invertido mãe, o burreiro, eita galera, pode ser, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha galera, está vindo ao contrário, Viu galera, eles tem que vir pela cabeça, Ah, isso aí não vai ficar, ele não, ele não ia ter não, Ele inteiro, Agora, Vamos ficar de olho aqui nela, E deixar ela no resguardo, né mãe? Tem que ver, se não, Tem não ter osso também, E um alvo, ele pode ter mais de três? Sim, 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 Vamos ficar aqui, Não ia ter não, Invertir, Eita galera, Agora ela se acaba, Olha a placenta aí, Três burreiros, Dá para ver o tamanho do ubro, né? E a cara da mãe, Sabe nem que é com medo, Deixa ele descansar um pouco aí, Tô com medo dos urubus virem, Pois tá galera, Se inscreve no canal, Dá o like, Pois então, Falou, Que eu já falei isso no último, Tchau,